E olha que exemplar incrível galera, Peugeot 306 Cabriolet, um carrinho muito, mas muito difícil de se ver, ainda mais montadinho assim ó, baixo no capricho, eu vi ele ontem passando aqui na cidade, achei incrível, falei vou rodar o evento inteiro pra tentar mostrar pra vocês, olha que carro bacana galera, carrinho que tá roubando a cena aqui no evento, bem bonito ó, olha isso que diferente. Ele lembra um pouco o Scott né, você olhando assim, lembra um pouco o Scott que inclusive saiu uma versão Cabriolet também, quem lembra do argentino louco que foi pro baguete, o cachorro modeu, aí o outro ano ele foi, a polícia prendeu, lembra? Quem lembra? Olha só, plotou o carro aqui agora de salmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uruguai. E aqui atrás, ó, fizemos o... Deixa eu mostrar o seu, porque é mais fácil. É, é mais fácil. Bayern Garage. Foi feita essa homenagem aqui pra eles, rapaziada. Justamente devido aí o acontecido, mas é importante que estão continuando firme e forte aí, montando muito carro legal aqui na Argentina. Vocês podem ver aí, muitos carros montados. E o estande tá bem bonito, hein, galera? Tem toda a parte da grife, com as tors suspensões, olha. Que legal. Olha que bacana os bonezinhos, ó. Bem bacana. Camiseta também. Tem camiseta Bayern Garage também aqui, ó. Castor Suspensões. O pessoal faz um trabalho bem legal aqui na Argentina. Parabenizar todo mundo aí. E claro, valeu Castor Suspensões mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de tá mostrando aí esse evento top pra galera, pros brasileiros. E quem sabe o próximo ano a gente vem pra cá de carro, hein, galera? Já pensou o próximo Mana 7.8 aqui, nesse espaço de carro, vai ficar top, né? Quem sabe? Vamos tentar desenrolar lá com o Andrezão e Companhia Limitada pra que a gente possa vir aí. Olha que top. Show. E olha que exemplar incrível, galera. Peugeozinho 306 Cabriolet. Um carrinho muito, mas muito difícil de se ver. Ainda mais montadinho, assim, ó. Baixo, no capricho. Eu vi ele ontem passando aqui na cidade. Achei incrível. Falei, vou rodar o evento inteiro pra tentar mostrar pra vocês. Olha que carro bacana, galera. Carrinho que tá roubando a cena aqui no evento. Bem bonito, ó. Olha isso, que diferente. Ele lembra um pouco o Scott, né? Você olhando, assim, lembra um pouco o Scott que, inclusive, saiu uma versão Cabriolet também. Que é o conversível, né? Olha a frente dele. Graças. Que carrinho incrível, velho. Teria um fácil, hein? Vou mostrar um pouco mais aqui a traseira pra vocês. Olha. E aí, o que vocês acharam? Muito top. Todo mundo que passa aqui dá uma olhada, tira foto. Pegar um plano mais aberto aqui pra vocês terem uma ideia. Olha que carrinho show. Vou mostrar um pouco mais de detalhes aqui dentro. Parte do painel. Show. Gostei muito. Gostei muito. E aqui do lado, quem lembra do argentino louco que foi pro baguete? O cachorro mordeu. Aí, o outro ano, ele foi, a polícia prendeu. Lembra? Quem lembra? Olha só. Plotou o carro aqui, agora de salmão. Sempre causando nos rolês, né? Sempre, sempre causando. E olha a altura, galera. Falou que vai pro baguete novamente. Tava conversando com ele ali. É o Fox do argentino louco. Isso que é argentino aqui é loucão mesmo, mano. Tá baixo. Eu falei pra ele, ó, eu vi até a Argentina pra gravar o seu Fox. É a dupla aqui, ó. Causando, ó. É a dupla aqui, ó. É a dupla aqui. E agora, quem poderá nos defender é o Chapolin Colorado! Chegou como é que é? Chegou meu avô! Chegou meus bons! E agora, quem poderá nos defender é? 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 E agora Watching! E agora, quem poderá nos defender é? Tor stage-isl-air de And algorithm ace- dran! Como qu öyle bisschen, irá nos defender, Não podemos deixar legalmente afalante? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí